Duas em cada três mortes de bebês de até um ano poderiam ser evitadas com cuidados básicos de saúde. São dados, esses dados são de um relatório da Fiocruz. Aline Mércio foi até um hospital das clínicas para entender quais são esses cuidados essenciais. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, diante desses dados, né, tristes dados, a gente veio até o Instituto da Criança conversar com a doutora Ana Paula Scolesi, que é médica pediatra. Bom dia, doutora. Quais são os cuidados básicos para os bebês aí até um ano de idade? Bom dia. É fundamental que as crianças façam o que a gente chama de cuidado de puericultura, que é aquele segmento de rotina que as crianças fazem nas consultas no posto de saúde, na atenção básica. Nessas consultas são abordados vários cuidados, principalmente cuidados com a alimentação, com a nutrição, com o aleitamento materno, e também, principalmente, as vacinações, né, que a gente tem verificado ultimamente uma queda muito significativa na cobertura vacinal, né. Isso já vinha caindo com o tempo, mas teve uma piora significativa com a pandemia. Durante a pandemia, o que a gente verificou foi uma redução de mais da metade das consultas realizadas na atenção primária. E essas consultas são essenciais nesse período, né? Exatamente. São essenciais por conta desses cuidados que as crianças precisam para ter um crescimento e um desenvolvimento saudável. Vacinação, por exemplo, a gente sabe que vacina de rotavírus, que é o principal vírus que causa causas graves de diarreia na criança pequena, né, a gente teve uma queda da taxa de cobertura vacinal. O ideal é que essa cobertura vacinal fique acima de 95% e o ano passado ela não atingiu nem 70% da população. Perfeito. Obrigada, doutora. Fico alerta, então, né, Adelita? Voltamos aos estúdios. Verdade, Aline. Obrigada. Não podemos descuidar das nossas crianças, não é?